digital entra lá porque a gente tá passando vai passar lá dentro as informações de um curso o método subindo vendas lá dentro desse curso vai aprender todas essas estratégias e muito mais além de você aprender a vender na internet você também vai receber alguns produtos que já são validados produtos que a gente já vende produtos que são é que vende venda todos os dias tá então você não vai só aprender você vai também receber o produto para você colocar na prática e também vai receber toda a estrutura pronta página de venda criativo é imagens tudo prontinho só para você pegar e copiar colar ali na tua atual no teu gerenciador e anúncio subir tua campanha e faturar junto tá ok então vamos lá para a tela mostrar qualquer esse tipo de campanha explicar para você um pouquinho mais sobre ela vamos lá muito bem muito bem pessoal já estou aqui no demonstrativo para vocês aqui para demonstrar para vocês poder explicar um pouco melhor como que funciona esse tipo de campanha como que você vai criar a estrutura dela é muito bem muito bem então vamos lá você vai primeira coisa claro criar tua campanha né então a gente vai criar a campanha pessoal você vai fazer uma campanha aqui você vai entender já que são cinco conjuntos cinco conjuntos de anúncio tá cinco conjuntos público aberto tá você vai pôr aberto lá vai só estipular a idade a idade você vai claro colocar mais ou menos com que tu acha que é o público que pode estar comprando teu produto ou simplesmente deixa tudo aberto totalmente aberto tá nessa primeira situação a gente gente trabalha com o público aberto quando trabalhando com o público aberto vai conseguir aí é com que o facebook consigo uma ótima inteligência encontrando o público comprador pessoas que tem interesse no produto em cima disso depois ele vai aumentando cada vez mais inteligência quanto mais venda sair mais ele aumenta sua inteligência mas você vai conseguir vender e com muito mais tempo então essa estratégia ela é excepcional muito boa para isso tá e criativo você vai colocar aqui as imagens é qualquer criativo é uma imagem para ficar bem simples para todos que possam entender então são as imagens tá então é uma campanha são cinco conjuntos de anúncio tá nessa campanha aqui nessa aqui tá mas já vou explicar detalhadamente mais aqui sobre criativos são cinco também um por cada conjunto tá e são criativos diferentes também aqui tá são cinco criativos um diferente do outro tá ok seguindo aqui então pessoal olha só esqueci de colocar aqui vou colocar aqui um detalhe importante aqui que essa campanha ela é em abo tá opa abo ou seja abo pessoal ela distribui o distribui não o valor aqui pessoal ele é tu coloca em cada conjunto vai receber um valor por exemplo se você começar a anunciar com 20 reais essa conjunto aqui 20 reais nesse 20 reais nesse fim de cada um e o facebook vai disso distribuir os 20 já é vai que ser para cada um separado cada um vai gastar os seus 20 reais aí separadamente o cbo quando você coloca cbo aqui você coloca por exemplo 20 reais daí aqui na campanha o facebook distribui esses 20 reais aqui e ele vai distribuir para aquele que ele achar que vai ter mais possibilidade de vender então se por exemplo esse que começar a ter curtida sair uma venda nesse então ele vai fazer o que ele vai começar a jogar mais verba nessa nesse conjunto aqui e menos nesses aqui tá para você entender então ele distribui sempre campanha cbo ele você coloca o valor na campanha e distribui entre os conjuntos campanha abo você tem um valor para cada conjunto tá então o valor ele vai no conjunto e não aqui na campanha beleza explicado aqui então então a campanha é abo são aqui cinco conjuntos e o valor agora vamos falar do valor do produto vou pegar aqui deixa eu pegar minha calculadora para explicar para vocês melhor então abrir o calculador aqui então suponhamos que o teu produto ele custa trinta reais ou vinte e nove e noventa sabe se por simulamos aqui que é um opa e vinte e nove e noventa simular que aqui ele seja um produto de tique de baixo tá e você tem um produto de vinte e nove e noventa então você vai fazer o que o teu produto ele é vinte e nove e noventa cpa máximo dele vinte e nove e noventa cpa é o valor do produto tá então cpa máximo seria vinte e nove e noventa não pode minhas vendas não podem passar desse valor aqui mas para mim ter lucro então eu vou pegar esse valor aqui e eu vou dividir ele por dois que vai me dar o valor de catorze e noventa e cinco esses catorze e noventa e cinco é o valor que eu posso usar para anunciar tá são valores que eu poderia usar para anunciar aqui por não em uma campanha então ou seja para vocês entender aqui opa sumiu para vocês entenderem se eu quiser se você quiser arrochar isso aqui quiser fazer em dois dias já tirar já decidir já descobrir qual que é o público que que tá vendendo aqui que vai vender eu coloco lá colocaria agora catorze e noventa e cinco por cada conjunto desse aqui catorze e noventa e cinco aqui catorze e noventa e cinco aqui e vice-versa mas como a gente quer trabalhar com uma verba baixa com valor mais baixo porque veja bem catorze e noventa e cinco por cada um aqui vai ficar um valor um pouco mais vai ficar um valor alto né então o que a gente vai fazer agora aqui como a gente tem sete dias a gente vai deixar deixar rodar essa campanha em público aberto por sete dias por quê porque em vez de nós colocar esse valor aqui deixar somente dois dias porque ele pode ser que comece a rodar hoje pega um web pegue público ruim e pode ser que roda amanhã e também por pegue um público ruim como também pode rodar já hoje em uma dessas campos desses conjuntos já encontrar um público bom e já começar a sair venda então é isso aí mas se nós deixar ele rodar sete dias vai ter dias ruins como vão ter dias bons e também algum desses conjuntos aqui são cinco possibilidades de um deles encontrar um público comprador tá então só ajeitar aqui então um deles aí vai encontrar um público que compra são sete oportunidades sete dias que você tem para que um desses conjuntos aqui encontre o público comprador ou um desses conjuntos ou mais ok então o que a gente vai fazer vamos dividir esse valor aqui né que nós iríamos de colocar em cada conjunto nós vamos dividir esse valor aqui por sete tá que vai dar o valor de dois e treze só que nós não podemos anunciar dois reais por dia por dia aqui então o mínimo vai ser seis reais por campanha então vai ter que colocar seis reais por campanha aí tá então deixa eu fechar aqui olha só cadê aqui onde é que aqui limpa aí seis reais então seis vezes cinco que são aqui você vai gastar trinta reais por dia tá são trinta reais por dia que tu vai gastar aqui por dia que tu vai gastar aqui por dia aqui agora vezes sete duzentos e dez reais você vai gastar nessa campanha aqui pra validar essa tua campanha aqui tá então é um valor assim que mesmo assim tu vai estar usando o que seis reais mas claro que uma de uma de uma uma aqui uma deixa aqui ah não tem todo esse valor e tal não precisa fazer cinco conjuntos faz quatro ou faz três somente três então você vai baixar bastante aí já o teu custo deixa aí sete dias tá ah eu quero deixar menos tudo bem faz assim ó faz cinco conjunto pessoal faz cinco conjunto bota seis reais por dia deixa três gerodando olha só deixa três gerodando cadê aqui tá aqui ó ó seis 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 são seis seis reais vezes cinco conjunto que vai dar trinta reais tá e aí você deixa aqui vezes três dias vai gastar noventa pila só que se você você durante esse um dois no primeiro dia já esse conjunto aqui vendeu esses outros aqui não vendeu pronto já pode parar de anunciar esses aqui se você tá com uma verba muito baixa então se baixa já pausa já pausa já cancela esses quatro conjuntos aqui tá e coloca aqui se você tá anunciando seis reais aqui dobra o valor dele coloca doze e deixa rodar depois vai fazer o que mais mais a frente você pega e começa avalia ver se seu público aqui continua vendendo continuou saindo vendas você vai duplicar esse somente esse conjunto que está vendendo aí tá então assim bem simples para você entender tá você vai começar comprar simplesmente com seis reais somente cada uma desses conjuntos aqui porque pode ser que você vai encontrar não só um conjunto que vende e sim mais que um dois ou três que fazem venda então esse valor que você viu ali na calculadora aqui que às vezes você pensa 90 reais cento e poucos reais te assustou mas não ele a campanha ela vai se pagar porque veja bem a gente fez o cálculo de cinquenta por cento do lucro desse seu produto então se sair uma venda já deu o dobro já deu cinquenta por cento de lucro você já tem cinquenta por cento a mais porque o produto é vinte e nove noventa como eu falei e a gente colocou 14 reais 14 reais para vender ou seja não 14 não seis reais por campanha então se uma campanha só que vender um custo de seis reais eu veja bem ela vendeu a seis reais e fez uma venda de vinte e nove e noventa então se duas dois conjuntos aí venda aqui já são quase sessenta reais aí quase sessenta reais que você fez em venda gastando doze reais tá então é aí que isso que você tem que analisar tá pessoal então pra re só pra reprisar aqui então pra você é uma campanha abo uma estrutura aqui para low ticket no caso né pra você vender produto baixo públicos aberto cinco conjuntos né não se possível se não você faz quatro ou faz três e aqui cada um destes conjuntos com um criativo uma imagem diferente para teste muito bem muito bem espero que você tenha entendido gostado dessa estratégia aí faz a estratégia coloca na prática aí vale a pena se colocar aí na prática eu mesmo já testo seguidamente aqui até porque é muito interessante tá olha só gosta de fazer vendas se você quer fazer vendas na internet entra no grupo dicas de marketing digital entra ali você vai entrar no grupo depois do grupo de subindo vendas que é o método que a gente tem que vai estar colocando a venda para vocês e lá tem várias estratégias além dessa tem muitas outras estratégias e a gente mostra cara no passo a passo ali dentro da área na área de membros tem vídeos dentro com o gerenciador de anúncio aberto subindo as campanhas na prática mostrando tudo como funciona outra coisa legal olha só os produtos que a gente disponibiliza lá dentro da área de membros do método subindo vendas já vai além de toda a estrutura página de venda criativo copy tudo pronto a gente até faz um vídeo coloca um vídeo subindo aquela campanha para você entender bem a gente sobe a campanha mostra como que ela deve ser montada e aí depois você só acompanha as vendas que vão estar acontecendo tá e os testes que você vai fazer é claro então é bem interessante esse treinamento aí ele é um pouco diferente dos demais vale a pena você conferir tá ok dúvidas deixa aqui na descrição do vídeo quero te agradecer que você ficou até agora assistindo aqui tem muito mais vídeos aqui no canal tá fazendo uma tour aí visita desce um pouco abaixo aí também vou deixar no card de outros vídeos para você seguir assistindo beleza grande abraço até o próximo vídeo fui E aí